Muitas pessoas têm como grande hobby em suas vidas a filmagem. Nada como pegar uma câmera e registrar os bons momentos da vida, gravar aquela paisagem marcante da sua viagem, ou mesmo o almoço de domingo da família. Em alguns casos, essa paixão acaba se tornando trabalho e a ação de filmar vira algo do dia a dia. Algumas dessas pessoas, seja por hobby ou profissão, se deparam com cenas que nunca imaginaram que seriam capazes de ver. Porém, esses momentos raros existem e um videomaker sempre se orgulha de ter capturado cada instante desta cena, podendo dizer depois que eu tenho provas de que é real. Hoje, depois do seu precioso like, nós iremos trazer algumas histórias sobre filmagens incríveis, como a de um homem que, depois de muito esforço, conseguiu registrar um momento precioso. Ele passou cinco anos tentando filmar isso e é surpreendente, família. Com isso, é claro, apresentamos as três pessoas que filmaram coisas inacreditáveis. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O Raro Tubarão Tapete Há imagens que são raras por se tratarem de fenômenos muito específicos ou difíceis de serem capturados. Isso é, devido ao alto grau de complexidade. Como é o caso daquelas feitas debaixo d'água, por exemplo. Quando esses momentos são apresentados para o mundo, seja na TV ou na internet, é impossível não ficar maravilhado com as cenas. Geralmente, essas filmagens são donas de grande estética e revelam os segredos de um ambiente que pouco conhecemos, o fundo do mar. Os videomakes da Science Channel conseguiram um grande efeito recentemente ao filmar uma das mais inacreditáveis criaturas conhecida no mundo aquático. Seria ele o Ubergon Cherk, ou para os íntimos, o Tubarão Tapete. Dono de uma aparência pouco comum para os animais de sua espécie, esse grande peixe predador é encontrado principalmente na costa de países como Nova Guiné, Austrália e até o Japão. Seu habitat costuma ser o de barreiras de corais, florestas de algas e ambientes rochosos. Isso porque a sua pele contribui demais para que ele possa usufruir da habilidade de gerar emboscadas. Muito bem camuflado no ambiente aquático, esse tubarão é facilmente confundido com rochas e corais. Não dá nem para ver que ele está aí, né? Dessa forma, ele se alimenta de peixes, crustáceos e outros pequenos animais que circulam por ali. Há poucos estudos que realmente têm focado no Tubarão Tapete, mesmo que ele não viva em distâncias profundas, meus queridos. Segundo algumas fontes indicam, esse peixe predador pode ser encontrado em profundidades de 5 a 20 metros ali da superfície. O que é nada comparado com alguns outros animais que vivem a 800 metros, por exemplo. De fato, existe uma raridade nos encontros, mas essa não foi suficiente para evitar os ataques desse tubarão a banhistas desavisados, viu? Já houveram relatos de mordidas e até morte causada pelo Tubarão Tapete. Muito mais por ele achar que está tendo o seu espaço invadido e também por acreditar que os pés fossem alguma presa comum, né? A filmagem desse animal não é comum e a sua visão acaba se tornando inacreditável porque, por vezes, ele nem é visto direito. Passa desapercebido. Com todo esse poder de camuflagem, não é para menos que as câmeras tenham dificuldades em encontrar esse peixão aí, né? Pelas imagens captadas, é possível ver que o tubarão realmente se parece com um daqueles tapetes peludinhos, principalmente quando está perto das pedras e corais. Imagina o susto que não deve ser encontrar um desses de surpresa, né? Outros animais também possuem habilidades parecidas, como alguns crustáceos, por exemplo. Mas não é todo dia que se vê um animal stealth que pode chegar a 3 metros de comprimento, né? É um gigantão aí que muita gente nem conhecia. Wolverine. Calma lá, família. Não estou falando do querido herói dos quadrinhos que faz parte dos X-Men. Afinal, o Logan aparece em vários filmes do grupo Super Poderoso. E ainda por cima, tem três longas feitas especialmente para ele. Ele até pode ser considerado inacreditável, é claro, isso aí eu concordo. Mas não passa de uma obra artística. A história aqui é a do animal que dá a origem ali para o nome do Wolverine. É, ordinário das zonas frias ao norte do globo e sendo o animal oficial do Michigan, Estados Unidos, o Wolverine pode ser encontrado principalmente em regiões da Sibéria, Alasca, Canadá e Escandinávia. Por ter como habitat esses locais de frio extremo, sua aparição acaba sendo rara. Outro ponto que contribui para os poucos relatos de sua existência é o seu comportamento. Ele é tímido com o contato humano. O carcaju, ou glutão, como também pode ser chamado, tende a fugir ou se esconder em locais ali, tipo tocas. Principalmente quando ele sente a presença de nossa espécie. Ou de outras também, né? E bom, isso já torna difícil a filmagem dele, né? Somando-se a isso, por ser um caçador noturno, é ainda mais difícil conseguir uma imagem em alta qualidade. Pensem na seguinte situação. Você viaja até um lugar frio, como a Sibéria, por exemplo, que já registrou menos 67 graus, com uma câmera na mão para tentar durante um bom tempo encontrar um único Wolverine sequer. Parece uma loucura, né? Porém, foi exatamente o que Andrew Muske fez durante 5 anos. O homem, entre idas e vindas, caçou, né? Literalmente, uma imagem do Wolverine no Canadá durante boa parte dos últimos anos. Sempre indo para o local inóspito, onde poderia encontrar o glutão e capturar poucos segundos como um hobby, será? Mesmo que não teve todo esse trabalho apenas por paixão, não, meus queridos, se era o que você estava se perguntando. Mas também por amor à sua profissão. Ele realizou esse trabalho para um documentário que foi vinculado ao CBC Canadá, sendo sua função a de videomaker. Ele era o responsável por produzir as cenas e como um grande guerreiro, ele conseguiu filmar uma das coisas mais incríveis da natureza. Não só pela raridade que o Wolverine acaba tendo, mas também por ser uma criatura de muitas peculiaridades e ainda estar carregando um filhote. Como é possível ver nessa imagem? O animal parece uma mistura de um grande esquilo com um urso pardo. Este animal se assemelha muito ao panda vermelho, como você pode ver aí na imagem, só que com uma aparência bem mais agressiva, né? Suas grandes garras e seus dentes ferozes são capazes de assustar lobos e até ursos, família. Há relatos do Wolverine brigando bastante por comida contra esses dois predadores que eu falei, muitas vezes sendo uma espécie de abutre mesmo que chega para roubar a caça dos rivais. Olha que bicho sapeca, né? Mas bom, uma coisa é certa. Sinto na ficção ou até na realidade, não é muito bom a gente mexer com o Wolverine não, viu? Uma beleza natural Belezas naturais não são difíceis de serem encontradas ao redor do mundo. Na maioria das vezes, é preciso andar pouco para se deparar com belas cenas da natureza, mesmo que o movimento urbano nos afaste um pouquinho disso tudo, né? No Brasil, por exemplo, As belas praias são um grande exemplo dos recursos visuais que temos para oferecer. Sendo assim, não são raras as imagens desse ambiente que nos remete tanto a um clima calmo e relaxante. Porém, não é possível dizer a mesma coisa de fenômenos naturais. Esses ocorrem de tempos em tempos, e na maioria das vezes, vão depender de situações das quais o ser humano não tem controle. O impacto deslumbrante e perigoso de um vulcão em erupção, a bioluminescência nos mares, que parecem pisca-pisca de Natal, ou as curiosas chaminés de neve. Esses eventos podem até ser comuns, mas estão fora do nosso controle, e quando acontecem, devem ser apreciados. Agora, e quando dois eventos raros e espetaculares ocorrem ao mesmo tempo? Foi o que o astrônomo Amador conseguiu capturar na Escócia. O homem de nome impronunciável, mas que está aparecendo na tela, viajou para uma região desértica, somente para capturar um fenômeno conhecido como nuvens noctilucentes. Noctilucentes. É isso aí. Basicamente, esse é um evento em que nuvens mais altas da atmosfera, compostas por cristais de gelo, aparecem de forma brilhante nos céus, principalmente quando o Sol está se pondo. A belíssima visão causa um efeito de noite clara, também sendo nuvens que brilham à noite. O nome mais popular desse fenômeno aí é esse mesmo. O astrônomo tinha como objetivo capturar esse momento, que por si só já parece inacreditável, né? Mas algo aconteceu naquele exato momento. Como mostra o vídeo, o céu está tomado pelas nuvens que brilham. Na sequência, outro fenômeno toma os céus e se mistura com o que já estava acontecendo, a aurora boreal. Ela fez uma tentativa de roubar a cena pra si. Ela surge inesperadamente, causando uma outra cena incrível. Haja sorte, né? Dois em um? Nem McDonald's faz uma promoção dessa, cara. Até faz, vai. Mas não no céu, né? E bom, é óbvio que ele deve ter aproveitado cada segundo desses fenômenos e registrou tudinho, né? Afinal de contas, não é todo dia que a gente vê algo do tipo, não. Mas então é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça também que amanhã tem mais vídeo. Então, caso você queira, já está ansioso pro dia amanhã, deixa aqui embaixo que vídeo incrível. Assim eu vou saber que você já quer acompanhar o dia amanhã. E é assim, ó. Galera que tá firmeza aqui na família, hein? Um abraço, fica bem e até amanhã. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho